Música Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro uma lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer Eu vou morrer de te esperar Não há lugar Não há lugar no mundo Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão Me diz pra que tentar fugir Quando eu não me esquecer Quando eu não consigo esquecer De você Eu sinto muito difícil pra mim Diga por que a vida É só tão sozinho Me livrar Meu amor Me livrar Meu amor Me livrar Cê vai escrever Mas barracados também dá pra ver Quero morrer se você tiver outro Minha, minha, minha Meu amor Minha, minha, minha Meu amor Solitão Solitão vai acabar comigo Se queimando Não mudar Se você quiser me dar um cachinho Já chega amor Pode contar Eu não consegui esquecer Eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga por que a vida é só tão sozinho Minha, minha, minha Meu amor Minha, minha Meu amor Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando merda Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando merda Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de acabar Acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me machucar Depois do que me fez Não deu certo uma vez Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Madrugada Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Mulher linda e carinhosa Os sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou o meu inferno em calma Pois um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos Sou um amor passageiro Que está passando Que está passando Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me beijar Me abri bem 08 Agora Nunca Mais Nunca Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais, ou nunca mais. Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não posso ficar nem mais um minuto junto a você. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais, ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Quero te dizer baixinho, com todo carinho, porque sinto por ti. Espera uma chance sua, nesta noite de lua, ter você aqui. E quando esta chance chegar, eu vou me reforçar do seu coração. Nesta hora, quero pensar, só quero tocar do seu coração. E quando esta chance chegar, eu vou me reforçar do seu coração. E quando esta chance chegar, eu vou me reforçar do seu coração. E quando esta chance chegar, eu vou me reforçar do seu coração. E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar no seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar no seu corpo com as mãos Vem morena, vem, vem amar E ela, os tijolos estão sempre a te esperar Te esperar Vem morena, noite de iruá E iruá, só você Só você quero usar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero entregar os meus carinhos Construir o nosso mundo E adorar até o meu viver Vem morena, vem, vem amar E ela, os tijolos estão sempre a te esperar Te esperar Vem morena, noite de iruá De iruá, só você Só você quero usar Vem morena, vem, vem amar Me amar Deixa o jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, noite de iruá De iruá, só você Só você quero usar Eu tenho berço de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Vem morena, vem, vem, vem amar E ela, os tijolos estão sempre a te esperar Te esperar Vem morena, noite de iruá De iruá, só você Só você quero usar Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Apostei a minha vida Em uma relação Deu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito 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 Tento apagar da mente, não tem jeito Bora, bora, é isso aí Eu sou louco por você, nem preciso me falar Eu te quero mais que tudo, basta ver o meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer Seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer desse amor meu mundo e sonhar Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer Seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amar, 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 amar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar A Pamela, meu filhote Bruno Batista Olha que maravilha Seja bem-vinda sempre Beijo Obrigado a todos vocês da Band Pelo carinho, obrigado a Band FM Ao YouTube, enfim A todos vocês Esse carinho novo comigo Espero que a gente possa outro dia estar de volta aqui Pra falar de amor sempre Né? Obrigado a todos Abraço 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 Só pra te amar Abraço Eu estou A tendência Apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Eu sinto que nasci apenas para o meu peito Aparece a minha vida em uma relação Aparece a minha vida em uma relação Aparece a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morre de férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Enrospe em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morre de férias até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Amanhã Vem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Não vou sofrer e nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Triste sentado aqui neste jardim Olha assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas São borboletas Que beijam as flores As multiclores Borboletas 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 Era uma borboleta Era uma borboleta Borboletas 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 Era estar tão distante Era estar tão distante Elas aumentam a minha ilusão Borboletas E como um bate em minha solidão Estar tão distante Estar tão distante Estar tão distante Borboletas 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 Que vai queimar com você Nossa história é um grande sucesso Isso nem pode negar Adoro você Porque com você São 24 horas do ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor não é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim Não canse quem deita comigo na cama E acende o fogo que mantém as suas armas Será que eu preciso gritar? E te amo Nossa história é um grande sucesso Isso ninguém pode errar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo, é você que eu quero Já te ensino o beijo, seja o amor sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você quem deita comigo na cama E acende o fogo que mantém as suas armas Será que eu preciso gritar? E te amo É você que eu amo, é você que eu quero Já te ensino o beijo, seja o amor sincero Te dou minha vida e você duvida de mim É você quem deita comigo na cama E acende o fogo que mantém as suas armas Será que eu preciso gritar? E te amo Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo teu amor Essa chuva ingrada que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela vai acordar O meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar então Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar A chuva traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Ei, revistando aqui Tô mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa com o meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, revistando aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo seu corpo e esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo seu corpo e esqueço do lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim 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 Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos e amar Nosso senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto Do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um senhor No hospital Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu não vou se esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Fica porque é bonita E só estamos ansesinos Bem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem-vindem E o amor A solidão vai acabar comigo Se tem algo Voltar Se você quiser me dar um castigo Pra chegar, amor Pode voltar E eu não consigo esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Me bebeia Me bebeia Me bebeia Meus amores Me bebeia Meu amor Me bebeia Meu amor Onde, amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu sonho Neste momento meu amor O apartamento decorado Veio fumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Gota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Caminho do tempo eu sonho Neste momento meu amor O apartamento decorado O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu De cor vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Minha vida, amor Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Mais do fundo eu tenho medo De pensar em te dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você trazer celulada Nas madrugadas vazias Sereno, meu violão molhado Fui cantando em sua janela Tu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você De longa fora o sabor que mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer celulada A lua descia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Assim voltasse esse tempo De poesia sem dor de outra hora Estou sozinho Do coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Vejo como um passado ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu te sonhava Eu te sonhava ter A vida cortinosa Pensava ter o mundo inteiro Sentindo minhas mãos Pois a vida me parece Tão misteriosa E o teu amor Me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi carado e eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você Mas sei que foi você Mas amei Eu te sonhava ter A vida cortinosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Toda vida me parece Tão misteriosa Eu e teu amor Eu e teu amor Me falta no meu coração Eu e teu amor Só você Tenho que sonhar Tenho que sonhar Eu e teu amor Eu e teu amor Me falta no meu coração Porque o teu amor Me falta no meu coração Porque o teu amor Me falta no meu coração Porque o teu amor Me falta no meu coração Ela chega tão beira e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala do lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Sonorização Roberto Sol E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo 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 Mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro e te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro e te tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que eu quiser E é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Porque eu te amo, te quero, te adoro e te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro e te tudo Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso te amo, te quero, te adoro e te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro e te tudo Porque te amo, te quero, te adoro e te tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro e te tudo Por isso te amo, te quero, te adoro e te tudo Obrigado Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.